Tirando suas dúvidas, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Qual a diferença do implante de titânio e do implante de cerâmica e qual o mais indicado? Bom dia, doutor Eduardo. Olá, Maita. Os implantes da forma como nós os conhecemos, são tradicionalmente confeccionados em titânio, material biocompatível e que tem a capacidade de se ligar à estrutura óssea. Há relatos na China de que os primeiros implantes, há 4 mil anos, eram feitos de bambu. Então, na história da óssea integração, nós encontramos aí a tentativa do uso de diversos materiais como substituto das raízes dentais. O implante em titânio tem uma história bem fundamentada e ele é efetivamente o material mais utilizado e frequentemente associado às maiores taxas de sucesso e à maior versatilidade de uso. Sobre ele é possível fazer uma série de diferentes tipos de próteses capazes de, obviamente, devolver a função e a estética do paciente. Por outro lado, a evolução tecnológica continua e hoje os implantes também podem ser confeccionados em zircônia. É um tipo de cerâmica que é um pouco mais biocompatível que o titânio. Tem uma leve vantagem em relação à biocompatibilidade. E, da mesma forma, a cor marfim da zircônia permite que esse implante possa ser utilizado em pacientes que têm a maior deficiência de estrutura natural como osso e gengiva, permitindo que próteses possam ser confeccionadas sem nenhuma deficiência estética característica do titânio, que tem um aspecto metálico e, por consequência, pode impactar no resultado final. Se o paciente tiver o que a gente chama de biotipo fino, que é uma gengiva e um osso mais fino e capazes de, obviamente, transparecer e comprometer o resultado estético do caso. Nesse sentido, a zircônia tem uma leve vantagem pelas questões relacionadas à estética e por uma melhor biocompatibilidade. Entretanto, continua sendo o implante de titânio, o implante mais utilizado, também, como eu disse, pela versatilidade que ele confere ao tipo de prótese, aos variados modelos de prótese que podem ser confeccionados sobre o implante em titânio. Espero ter contribuído com a dúvida. Bom dia a todos. Obrigada pela participação, doutor Eduardo.